Ah, mas a coração é muita emoção, ele está com a gente, está conosco essa tarde maravilhosa, ele que é cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário, ele que é mais conhecido como o Reze, o Reze, meu amigo Reze, porque a gente já cantou junto lá no litoral, e está chamando a atenção no cenário da música pop rock nacional e mundial, vem pra cá meu amigo, não vou falar da banda, porque é ex-banda, não vou falar, vem pra cá, Felipe Rezende, o Reze! Aê! Pode falar da banda, Felipe? Pode, pode, é isso, perna leiga, o nosso perna leiga que tanto tempo passou por aqui, fizemos várias participações juntos, né? Fizemos vários programas, viemos aqui, viemos com o Egípcio também, com o Egípcio, com o Tijuana, agora Cali, né? Cali, canada de campo. Banda Cali, Egípcio. Vocês já cantaram mesmo no litoral juntos, é verdade? É, uma vez a gente foi lançar uma música, e ele falou, deixa eu cantar com a voz do Henri Cristo. Jura? É verdade, e ele me fez lembrar isso, é verdade. Você lembra a música, Dico? Não lembro, qual era, Reza? Era a Luz do Sol, do perna leiga. Luz do Sol. Esse dia ele cantou aqui, é, Racionais e MCs com a voz do Greca. Com a voz do Greca, bem sim. Racional. Que estou mais um dia, né? Reza, que não era boa do seu rádio, que maravilha te receber aqui, seja muito bem-vindo com essa nova bancada agora, né? Pois é, só caras novas, né? E uma cara velha. É, olha, só ele cisto. Aliás, muito velha ali. Essa cara no... Nossa, meu Deus. O cole tá bom pra caramba. O cole tá bom pra caramba. Caramba por demais. E tanto é que o dia que eu fui cantar com eles, eu falei, posso usar o outro personagem? Não, pela tua idade tem que ser ruim. Mas você mandou bem, você não conhecia a música, você foi lendo ali no Cifra Club e... Em pau, né? E era parte do Egípcio, né? Parte do Egípcio. Cara, o Egípcio é um parceirão também, né? Pensa no cara legal, né? Egípcio de Juana, cara. Mas o Zico tem um talento, né? Porque assim, pela imitação a gente já percebe que o Zico já tem esse talento, né? Que ele vê a pessoa, ele já pega todas as características. E com a música também não é diferente. Obrigado, Zico. É incrível isso, cara. É, a gente tem um amor, meu Deus, meu Deus. E recuta pra gente, quais são as novidades que você traz pra gente? Tem música vindo? Como é que estão as coisas? Então, agora eu assinei com a Virgin, né? Com o selo Libo. Que legal. Que é da Virgin, que é o mesmo grupo da Universal Music Brasil. E daí, eu tô lançando uma música por mês. Lancei a primeira agora. Que ela foi em... Ela foi destaque, lançamento em Dolby Atmos na Apple Music. Ih, demais. Louco. Arrasou, hein? Tava lá a Cristina Aguilera, Shakira e eu... E você? Que tudo! Que sensacional. Os caras já conseguiram um destaque lá e realmente eu gosto muito de música, né? Trabalho com música, tenho uma produtora. Então eu quero lançar tudo em Dolby Atmos, tudo com a maior tecnologia. Você tem produtora e me arrumou alguns eventos também, né? Já, né? Cara, sim. Um, dois já se me arrumou. É, você fez um evento com o Preto, com o Batera. Fiz, é. Lá no... Foi época de pandemia, né? Eles fez, tipo, pra live? É uma live? Aham. Furou a pandemia, Zico? Foi na pandemia. Se eu te contar... Vai se entregando agora. Se eu te contar que foi o dia que eu peguei o... Sério? Foi naquela live. Ainda bem que eu não tava. Foi naquela live. Voltei, depois daquela live veio estranho, assim, tal. Mas, cara, tinha o quê? Cinco, seis pessoas lá. Sou pessoa da produção. Mas era, né? Enfim, tinha que pegar. Mas, além de você ser um grande cantor, me arruma trabalho. Isso é bom. Mas qual a pegada dessa música? É rock. Ah, eu sempre fiz rock, né? Sim, é. Na verdade, eu decidi fazer carreira solo na pandemia, cara. Porque tava muito difícil com banda. Pô, assim, é casado com quatro marmanjos ali. Daí cada um tá numa fase diferente da vida e tal. A gente é bem amigo. A gente faz som junto, às vezes. A gente faz churrasco e tudo mais. Mas eu decidi fazer carreira solo. Porque é mais fácil, assim, levar um bolo, sabe? Ganha mais, né? Não precisa de dinheiro. Gasta mais. Mas daí, o resto da banda, você tem que contratar ou faz tudo no... Ah, daí... Tipo, churrascaria, faz tudo no Teclado. Eu pago cerveja só, né? Ah, é? Não, tô brincando. Eu pago o caixinha, né? A gente fez um show que eu, inclusive, te convidei pra ir aquele dia do lançamento. Exato. E daí eu chamei, inclusive, tinha dois caras que eram do Pernalega. Que tocaram junto aquele dia. Ah, é? O Preto e mais um. O Preto e o Luiz, é. Ah, legal. Sou de bola. Pernalega é uma baita banda. Bacana pra você, fazendo sucesso. Você é um talento maravilhoso. Eu sou daqui. Sou de Curitiba. Muito legal ver talentos curitibanos ganhando essa... Exatamente. Nesse nível, assim, cara, a gente fica muito orgulhoso. Trabalhamos bastante. A gente fica com orgulho muito grande. Quanto tempo você já tá indo na estrada, Reze? Ah, cara, eu comecei a ter banda desde que eu tinha 15 anos. E nunca parei de ter banda. Sempre fui tocando. Tinha banda de hardcore, na época de hardcore. Que legal. Daí, teve uma época que eu fazia até freelance com outras bandas, assim. Tocava que aparecesse. Eu evoluí muito nessa época. E hoje... E eu sempre compus. E agora eu tô bem focadão. Era isso que eu ia te perguntar. Você falou que vai estar tentando uma música por mês, né? Lançar uma música por mês. Essas músicas são todas suas mesmo? Você escreve? Ou você tem parceria com alguém? Não são todas só minhas. Mas eu sempre tenho alguma parceria compondo junto. Algumas são só minhas. A primeira que eu lancei agora foi só minha. Agora eu vou lançar uma... Que é a parceria com o Jardes. Que é o produtor que tá me ajudando nas produções da minha parte artística. E, cara... Eu gosto de compor em roda de amiga aí com violão, churrasco. Sempre vê uma inspiração ali e faz uma composição? É. Como que é a tua inspiração pras composições? Às vezes tem música que eu pego, tô inspirado, escrevo em cinco minutos, faço tudo em cinco minutos. Caraca. Às vezes eu fico dias, anos, escrevendo uma música. Um tempinho ali pra desenvolver ela. Mas é bem diferente. Assim, agora eu tô gravando umas músicas lá em São Paulo com o pessoal da Red Media. Que o formato de composição deles é diferente. Primeiro eles compõem toda a parte estrutural da música e depois colocam a letra. E pra mim foi um desafio muito grande. Porque eu sempre compus no violão e levei pra produzir, né? Sim. Então foi um formato diferente. Eu já terminei uma letra e agora tem mais duas que eu preciso terminar. Só o A. Eu dei uma... Só o A. Mas eu dei uma enroscada ali, um formato diferente de composição, sabe? Uma enroscada. Porque é doido, você imagina, quer ou não, você ouve muita música, né? A gente ouve música e tal. E você acaba pegando um vício e você criar uma melodia nova. Olha quanta música. É doido. Esses dias eu tava pensando. É, porque isso é uma coisa que não existe, essa melodia. Daí o cara vem outro e faz outra melodia. É um talento mesmo, né? É difícil, né? Mas como é que não ter esse vício ouvindo música dos outros? Porque a gente ouve. Ah, mas tem, né? A gente sempre coloca nossas referências assim, né? A gente não pode copiar. Aham. Inspirações. São inspirações. São referências, né? Coisa que a gente escuta. Esses dias alguém me mostrou um K-pop lá coreano. E daí eu pensei, cara, olha essa subida de melodia. Eu consegui colocar isso numa música minha, sabe? Ó que legal. Peguei essa referência e coloquei. E aparentemente nada a ver. Um K-pop, um cara que faz rock e conseguiu. Massa isso. É arte de roubar referência, né? De esconder a... A criatividade é arte de esconder a referência. É, porque teve um caso do Kiko Loureiro que ele... Acho que ele foi com o Calypso que ele... O Chimbinho, não sei o que fez. Acho que foi com o Calypso, não tenho certeza disso. Não, mas não era rock? Eu não entendi. Agora vamos falar do Chimbinho. Não, mas ele tá falando de copiar, não é? É, o Kiko Loureiro era do heavy metal, do Angra, né? Ex-gadarriz do Angra. E ele falava que tinha um negócio ali que ele criou que os caras copiaram ali, que era um riffzinho ali, que ele falou, não, foi copiado. Acho que foi até o Calypso, eu tenho que pesquisar. Acho que é a parte do grito da Joel, mano. Eu acho que é. E deu um rolo, cara. Ele falou, não, não, isso aqui, olha aqui. Daí você comparava, pô, é verdade, cara. Tinha um negócio ali. Isso é Calypso. É, daí ele pensou, cara... O Kiko Loureiro copiando o Kiko Loureiro. Pior, o Kiko Loureiro copiar o Chimbinho, né? Isso seria terrível. O próprio Story to Heaven, né? Tem um processo de plágio, não sei que fim deu, mas existe. Tem esse Paul Plane com o NX Zero, tem um monte de... Sério? Vira e mexe surgem umas histórias de plágio, né? Tipo, o RPM fez isso, uma época também. Ah, traz os caras também, o Accept falavam que é uma coisa do RPM. Os caras não souberem esconder referência, né? É. Ah, tem essa aí, ó. Tem a sua família. Juvenil, Juvenil. Faixa branca, né? Sabe fazer as coisas. Agora eu vou ficar escutando tuas músicas e procurando as referências do K-pop lá. Ah, mas você esconde bem. Escutiu a mim, uma K-pop. É. Uma K-pop. Mas aí a letra, a letra é bom. A letra do rock, não sei qual. A vibe é sempre uma vibe animada, né? Porque o sertanejo, no caso, é sofrência, desespero, é corrigir. É, formando uma história também, né? E a tua, como é que é? Ah, eu conto histórias que eu vivo e que eu ouço falar e que eu vejo. Sempre é alguma coisa real, assim, que acontece. Eu tenho essa facilidade de contar histórias, sabe? Pode ser de outras pessoas. De outras pessoas, sim. Nesse estilo mais dramático, romântico, como que é? Ah, eu não tenho um padrão, assim, sabe? Vem da inspiração ali. Eu não escrevo muito de amor, assim. Mas às vezes parece que eu tô escrevendo de amor e não é de amor. Tô falando de relação humana. É, então eu escrevo mais sobre relação humana, sobre coisas que vivencio. Nós vamos te contar umas histórias depois pra você. Eu já vou crer na melodia. Não, tem uma história de um cirurgião que aprendeu a fazer cirurgia pelo YouTube. É, isso é legal. Você vai gostar dessa. Abrindo o peito com uma quita. Imagina. Nossa. Você vai gostar. Dá uma música de amor legal, hein? Abriu teu peito, tirei teu coração pra fora. Nossa, nossa. Mas eu já ouvi essa história aí do cara fazendo cirurgia, não lembrava de uma parte do procedimento e foi lá, viu no YouTube. E, ah, como é que é isso aí mesmo? Alguém bem próximo de mim, não vou falar quem. A internet tava em dia. 4G tava funcionando. Eles pensam que é mentira, mas é verdade? É verdade. Mas a gente sabe, essa história aqui eu já conto óbvio. Eu fiz isso mesmo. Eu fiz, cara. Mas a gente sabe disso. Cara, são duas histórias que eu não consigo acreditar. Essa e do clareamento anal. Não tem como. Não, mas o clareamento anal... Ah, putz, beijo, doutora Camila Prestes. Até eu tenho que fazer retoque semana que vem. Porque ele, conforme ele vai escurecendo. Tô sabendo agora. É, não. Eu fiz o clareamento anal com a Camila Prestes. Camila não atendeu homens, mas foi uma exceção, né? Pela amizade. Felipe não precisa, ele já é ruivo. Já, já é. Felipe, com duas sessões, isso vai ficar rosinha o teu. Você fez quantas? Você já é louvo. Já é? Já é? Vem cá, vai. Uma sessão. Já é. A cortina da cortina. Levantou. Ó, depois vou tirar uma foto. O amigo... Vocês dois bem íntimos, mas não nesse grau. Não, vou tirar uma foto dos dois, vou dizer qual que é o meu e qual o dele. Porque o dele é bem rosado. Mas quantas sessões você fez? Quinze, né? Quinze? Quinze dói? Ah, um pouquinho, as primeiras. É, com laser. Laser, laser. Meu Deus. Quinze sessões. Bem a sensação que tava. Olha o barulhinho. Ô, Felipe, me mata uma curiosidade. Eu louco, me mata. Não, me mata uma curiosidade. Mas se é coxa, já, pra morrer é fácil. Ah, meu Deus. Que saudade da Bruna Luiz. É, eu vou me lembrar de uma hora aí. O Reseta é atleticano roxo, entrou em campo. É atleticano? É, atleticano. Entra em campo, quase, de mão dada com o jogador. Como agora você tá carreira solo, né? Você falou que contrata os músicos e tal, pra fazer coisas. Mas você provavelmente toca vários instrumentos, né? Toca. Quais todos os instrumentos que você toca aí? Olha, meus principais instrumentos são violão, guitarra. Mas eu também toco baixo, toco um pouquinho de bateria, toco um pouquinho de teclado, o suficiente pra produzir ali, sabe? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Se você montar a banda ali, você tá habituado em tudo. A banda de um homem só. Se eu tivesse mais braços, né? Se eu tivesse mais braços, né? Se eu tivesse a perna liga... Tem um cara que faz comédia... Esse nome é bem solista. Tem um cara que faz comédia, não sei se o Zico conhece... Provavelmente você vai conhecer que ele era músico do Jô, que é o Marcinho Eiras. Ah, o Marcinho Eiras, parceirão. O Marcinhas, ele faz show e ele toca três guitarras ao mesmo tempo. Conhece? Já viu ele, Felipe? Ah, que doideira. Não conheço ele. Procura depois no YouTube, Marcinho Eiras. Marcinho Eiras. Você vai ficar maluco. Mas cada mão em uma guitarra? Cara, não tem como explicar. Você tem que ver o vídeo dele. Ele deixa as guitarras em suporte, assim... Isso, exatamente. Exatamente. Mas é um negócio absurdo, eu nunca vi na minha vida. Marcinho de Marcinho, né? Um talento. Eu encontrei ele lá no programa do Danilo, o dia que eu fui no programa do Danilo. Ele é o próximo entrevistado. A gente bateu um papão. Falei, cara, que fofo, fica aí, vamos assistir. Porque a gente já tinha se encontrado no Risorama. Ele fez jogo, fofo, então, muita coisa, né? Ele é um cara maravilhoso, o cara é um baita... O show dele é sensacional, né? Ele sempre diz que eu sou foda, não sei o quê. Tem até com uma camiseta que ele fala, eu sou foda, sou melhor. E ele toca rock, por isso que eu tô te falando. Tu vai adorar a hora que você vê. Deixa eu procurar aqui já. Marcinho Eiras. Marcinho Eiras. Felipe Rezende, aqui na Hora Boa do Seu Rádio, mais conhecido como Resé. Ele que tá chamando a atenção aí no cenário da música pop rock nacional, arrasando demais, lançando uma música por mês. E já tem a data da próxima música que você vai lançar, Rezende? Olha, vou fazer uma correção, é Reze. Reze. Reze, de Rezende. Reze, de Reze. Cada um chamou ele de um nome aqui. O negócio é de chamar de re, né? Já é. Tô acostumado, tô acostumado. Mas a próxima música é dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. O nome da música é Bandeira Branca. Que legal. E fala sobre o quê? Dá pra dar um spoiler? Lula e Bolsonaro. Mas é bem sobre isso, assim, é relação interpessoal que... Que às vezes só precisa lançar uma bandeira branca pra... E as coisas então... Pra retomar uma boa amizade, uma guerra, né? Na Ucrânia e Polônia, né? E melhor, legal. Ucrânia e Rússia, né? Então é... É falar sobre isso, né? Relação interpessoal que dá uma briga ali, dá um atrito. E às vezes é preciso levantar uma bandeira branca. E você não compõe em inglês? Só em português? Eu já compus... Às vezes eu componho em inglês, mas o Pernalega lançou uma música em inglês, mas faço só em português. Tudo bem melhor, né? Show de bola. Muito interessante. A não ser que eu tomo uma proporção meio Anitta, assim. Pode ser também. Vai tatuar o Toba? Olá, que mano? Vou lá na Camila, né? Vou lá na Camila, né? Vou clarear. Ai, Semer, vamos fazer também, vai. O quê? O clareamento anal. Não, tô de boa. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu não vou receber visita, tá tranquilo. Lá em Campo Largo tem um médico que faz o clareamento anal, que é o doutor Fábio Akira. O doutor Fábio Akira, da Clínica Mainá. O único médico que eu conheço em Campo Largo, da Clínica Mainá, o Fábio Akira, que faz o clareamento anal. Se você tá interessado no clareamento anal, como eu, vai lá no Fábio Akira. Mas por que você fez isso? Ah, eu acho bonito, sabe? Pra mostrar pra quem... Ah, eu mostro, mano. Caso. Meu Deus do céu. É difícil acreditar nessa história, mas eu confesso que ele tá quase me convencendo. Quase te convencendo? É, aqui aos ouvintes ele já convenceu, porque essa história eu acho que é real mesmo. Vou mandar foto. Rezê, aqui na hora boa do seu rádio. Rezê, pra galera poder curtir as suas músicas, já tem em todas as plataformas. Spotify, Deezer, tudo, YouTube, tudo. Tem tudo, aham. Inclusive, a última música eu lancei clipe, a próxima música eu vou lançar com o Visualizer. Ah, que show! Então me sigam lá, youtube.com.br resendi, que tá com R-E-S-E-N-D-I. Esse é o meu YouTube, eu procuro a Rezê, bandeira branca, não tenho pressa, que vai achar lá mesmo. Que legal. Que legal. E tem parceria para as próximas músicas já, assim? Não, por enquanto não. Por enquanto não? Por enquanto eu tô lançando minhas... Caiu de... O quê? Não vai ter jeito? Não vai. Por enquanto eu tô consolidando, né? Lançando minhas músicas aí. Mas eu quero lançar com parceria, assim, aceito parcerias. Depende se bater a vibe também, né? Também, tem que ter toda essa sintonia. Tem que ter toda essa sintonia. Que legal. Tipo, quando a gente gravou com o Egípcio, a gente gravou no hotel, né? A gente levou o estúdio pra dentro do hotel e gravou numa turnê que a gente tava fazendo no interior do Paraná. Então, acho que tem que ter uma sinergia, assim. Não só fazer um negócio comercial, saca? O Henrique Cristo não dá mais, né? Dá pra fazer com o outro agora. Não tá, né? Não tá vivo, né? Pode ser, né? Imagina, é um... Prefeito. É, mas que boa ideia. Nossa! Que boa ideia. Se vocês não fazem agora pra esse final de ano uma parada com o prefeito... Poderíamos fazer um lançamento da música do Resende. Do Terminal, esse ano faz um... Hard Rock Natalino. É verdade. Rock legal. Porque não, hein? Tem até o nome. Conta a história de um rapaz que ele... Ele quer receber uma... Recebeu algo que ele sonhou há muito tempo. Realizar um sonho de Natal. E o nome dele é Natalino. E a gente faz amor chamando Natalino. Perdeu uma boa ideia. Vou compor. Aí, ó. Vou compor. Come carne de onça. Come carne de onça. É verdade. Gosto de ver as capivaras. Esse é o Natalino. E pronto. Lança a música aqui depois no Boa. Natalino durante o dia vê as capivaras e a noite pega na minha... Na minha perna. Na minha perna. Qualquer coisa, né? A noite vai pro litoral, né? Litoral, pra fé. Litorando. Litorando. Natalino litorando. Imagina que bonitinho. Felipe Rezende, na hora boa do seu rádio. Rezende. Você pode ir no Instagram também, seguir e acompanhar, né? Toda a sua trajetória também, né, Rezende? Posso ir tudo lá. Lá no TikTok também tô. Ah, que legal. O meu Instagram é Rezegran. R-E-S-E-Gran. E o meu TikTok é Rezitoca. Rezitoca. É. E o meu Facebook é Rezbook. Ah, você fez tudo relacionado às redes. Que demais. E lá no TikTok você coloca recortes das suas músicas? Tem recortes das músicas. Eu faço uns covers também. Eu faço um conteúdo também informativo sobre música, tecnologia. Que demais. Sensacional. Felipe Rezende, na hora boa do seu rádio. Felipe, muito obrigada por participar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho mais da sua história com todos os nossos ouvintes. E a galera pode estar indo lá também nas redes sociais acompanhar o seu trabalho. Porque ele tá lançando uma música por mês, né? Nosso Curitibinha, né, prefeitinho? Que tá voando o mundo afora. Gurilambarim. Gurilambarim. Não dá, né? Gurilambarim. E também tem o site que é rezi.com.br. E lá tem tudo. Vai ter YouTube, Instagram, RedTube, tudo. Todas as vezes. MornoTube, tem OnlyFans. Tudo, OnlyFans. Eita. Cuidado, hein, que a galera aqui tá super afiada no OnlyFans. Não, mas pode ir lá que vai escutar música boa. Com certeza. Felipe Rezende no Boa da Pan. Que delícia esse bate-papo. E olha só. E olha só. Obrigado.